Além do Pato Futsal, outras três equipes disputam a Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal Cascavel, Campo Mourão, Marreco, Dois Vizinhos, Acel Chopinzinho, Operário Laranjeiras, Humuarama, Marechal, Ampere, Palmas, Guarapuava, Foz Cataratas e Mariópolis. Restam poucas horas para o início da competição. O campeonato que, como nas partidas eu falo para que a gente tem que manter a maior constância possível de regularidade, ter uma boa defesa, o campeonato não vai fugir. Se a gente tem uma boa regularidade de atuação, vai passar para as partidas, acho que todo jogo a gente está pontuando e está no grupo da classificação, é fundamental para que na reta final a gente chegue com a equipe melhor taticamente, mais amadurecida, criar um lastro de jogo também para que a gente chegue forte nos mata-mata. O Pato estreia neste sábado fora de casa contra o Foz Cataratas. O jogo está marcado para as 19h45. Expectativa muito grande, é início de temporada, sabemos que será um grande jogo contra a equipe do Foz Cataratas, mas espero que a gente possa fazer o nosso melhor e trazer esses três pontos para o Pato Branco. O pivô Sinuê já está liberado do departamento médico. Atleta bem, vai para o jogo de estreia. Graças a Deus estou liberado, já estou treinando com a equipe para voltar às minhas atividades normais. Perdi 10 dias de treinamento e é um amistoso, mas a gente está completo, vamos tentar fazer o nosso melhor. A gente sabe o quanto é difícil essa competição, várias equipes de muita qualidade e sempre ruim jogar fora. Mas nós vamos usar a força da nossa camisa e o apoio da nossa torcida para buscar esses três pontos fora de casa. O técnico Sérgio Lacerda explica que está otimista com o desenvolvimento do grupo. Vai ter um jogo importante no início do campeonato, com a equipe que se não está no ideal, acho que está bem próximo da parte física, a parte técnica dos jogadores vai melhorar ainda, a gente sabe isso e taticamente a gente nem se fala que precisa de muita coisa e só vai adquirir jogando. Então, mais do que nunca, a gente precisa ter essa consciência dessa parte tática, a gente ainda não sonhar em querer jogar de uma maneira que eu acho que não dá ainda, mas que a maneira que a gente vai propor para jogar, acho que a gente consegue fazer as coisas que a gente vai determinar e fazendo as coisas que a gente acha que pensa que dá de fazer, a gente tem plenas condições de ir em Foz, fazer um bom jogo e trazer os melhores pontos aí, claro que sempre a vitória é três pontos e é melhor. Depois do jogo em Foz, o Pato fará um amistoso em São Miguel do Oeste na terça-feira às 15h, às 19h30, contra o São Miguel Futsal. Pela Série Ouro, o primeiro jogo em casa será no dia 19 de março, às 19h, contra a Celso Chopinzinho. O Pato é tricampeão paranaense, conquistou a Série Ouro em 1990, 2006 e 2017, é bicampeão da Liga Nacional de Futsal nas edições 2018 e 2019.